E começo aqui, e meço aqui este começo, e recomeço, e remesso, e arremesso, e aqui me meço, quando se vive sob a espécie da viagem, o que importa não é a viagem, mas o começo dá, por isso meço, por isso começo, escrever mil páginas, escrever mil uma páginas para acabar com a escritura, para começar com a escritura, para acabar começar com a escritura, por isso recomeço, por isso arremesso, por isso teço, escrever sobre escrever é o futuro do escrever, sobre escrevo, sobre escravo, mil uma noites, mil uma páginas, ou uma página em uma noite, que é o mesmo, noites e páginas mesmo, em si mesmo, onde o fim é o começo, onde escrever sobre o escrever é não escrever sobre não escrever, e por isso começo, começo, descomeço pelo descomeço, desconheço, imiteço, um livro onde tudo seja fortuito e forçoso, um livro onde tudo seja, não esteja, seja, um umbigo do mundo livro, um umbigo do livro mundo, um livro de viagem, onde a viagem seja o livro, o ser do livro é a viagem, por isso começo, pois a viagem é o começo, e volto e revolto, pois na volta recomeço, reconheço, remesso, um livro é o conteúdo do livro, e cada página de um livro é o conteúdo do livro, e cada linha de uma página, e cada palavra de uma linha é o conteúdo da palavra, da linha, da página, do livro, um livro ensaia o livro, todo livro é um livro de ensaio, de ensaios do livro, por isso o fim começo, começa e fina, recomeça e refina, se afina o fim no funil do começo, afunila o começo no fuzil do fim, no fim do fim recomeça o recomeço, refina o refinho do fim, e onde fina começa e se apressa e regressa e retece, há mil uma histórias na mínima unha de história, por isso não conto, por isso não canto, por isso a não história me desconta ou me descanta, o avesso da história, que pode ser escória, que pode ser carne, que pode ser história, tudo depende da hora, tudo depende da glória, tudo depende de ir embora, e nada, e neres, e reles, e nem nada, de nada, e nures, de neres, de reles, de raro, de raro, e nacas, de necas, e nanjas, de nulos, e nures, de nenures, e mesgas, de nularés, e nenhumzinho, de nem nada, nunca, pode ser tudo, pode ser todo, pode ser total, tudo somado, todo, soma, suma de tudo, suma, somatório do assombo, do assombro, e aqui me meço, e começo, e me projeto, eco do começo, eco do eco de um começo em eco, no soco de um começo em eco, no oco, eco de um soco, no osso, e aqui, ou além, ou aquém, ou lá, ou lá, ou em toda parte, ou em nenhuma parte, ou mais além, ou menos aquém, ou mais adiante, ou menos atrás, ou avante, ou para avante, ou a ré, ou a raso, ou a res, começo, re começo, res começo, raso começo, que a unha de fome da história não me come, não me consome, não me doma, não me redoma, pois no osso do começo, só conheço o osso, o osso buco do começo, a bossa do começo, onde é viagem, onde a viagem é maravilha de torna viagem, é tornação viagem de maravilha, onde a migalha, a maravalha, a para, é maravilha, é vanila, é vigília, é cintila de centelha, é favela de fábula, é lumínula de nada, e descanto a fábula, e desconto as fadas, e conto as favas, pois começo a fala. E aí 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 E aí